A verdade é que o atraso na alfabetização ocorre porque o Estado brasileiro falhou miseravelmente nos últimos anos. Falhou porque achou que repassar recursos para as escolas de ensino fundamental era gasto e iria comprometer o tal do equilíbrio fiscal. Falhou! Isso é mentira. A educação ficou fora do teto. É impressionante, cara. É impressionante, cara. Vamos lá. Porque não garantiu alimentação escolar de igualdade. Falhou porque quando a pandemia levou ao fechamento das salas de aula, o governante anterior não cobrou soluções emergenciais para a educação. Preferiu o negacionismo e o discurso do ódio. O que tem a ver a pandemia? Pera, todos os sindicatos de esquerda estavam até o ano passado lutando para não voltar até a aula presencial. A POSP estava aqui falando, não, a pandemia, a sombra da pandemia era o que estava restando ali, estava todo mundo vacinado. Vacinação comendo solta desde 2021. Se depender do PP sindicato, eles estavam fechados no Paraná até hoje. Até agora. Ano passado tinha campanha para continuar sem aula presencial. E aí ele falando isso agora. Isso é muita disfarçatez, cara. Isso é muita vagabunda. Esse cara é um vagabundo, cara. Vamos lá, vai, vamos lá. O resultado não poderia ser outro. Mesmo tendo uma rede de educação pública em todo o território nacional, aprimorada ao longo de décadas de experiência e de cooperação entre a União, os estados e os municípios, o Brasil sofreu vergonhosos retrocessos, retrocessos que nunca mais devamos permitir que aconteça nesse país. É como se antes do governo Temer fosse tudo uma maravilha a educação brasileira, Renan Santos. Estava tudo perfeito. Foi o governo Temer entrar e destruiu tudo. É isso que aconteceu? A educação brasileira era de primeiro mundo antes do governo Temer. Eu não vou nem entrar, porque a educação brasileira... O PT esteve no poder de forma ininterrupta durante 13 anos. A produtividade do brasileiro não aumentou nenhuma vez nesse processo. ou melhor, quando aumentou, aumentou abaixo de qualquer índice que faça a gente competir com nossos concorrentes mais diretos. O Brasil no ranking PISA não melhorou, ele só passa vergonha internacional. E fica esse cara aí fazendo esse discurso. Parece que o Brasil estava evoluindo a olhos nisso. É mentira. E os maiores inimigos de qualquer política de melhoria na educação brasileira são os sindicatos, são as organizações, as corporações que atuam no campo do da educação, que basta surgir qualquer secretário de educação em qualquer estado. E eu vou falar de qualquer matriz político-ideológica. Qualquer um que tem que implementar políticas de gestão das escolas baseadas em desempenho e mérito, esse cara é punido. Punido. Os sindicatos vão pra cima dele e tentam derrubar. Lutam contra, da forma mais perversa possível. Seja no Ceará, seja no Paraná, seja em São Paulo, seja em Goiás. Os governadores têm que ter muita força pra ir pra cima disso, pra conseguir implementar políticas. E onde conseguem implementar políticas que são contrárias ao que esses sindicatos propõem, os estados melhoram. Os estados lideram o ranking de DEB. Todos os estados que contrariam o que os sindicatos que são umbilicalmente ligados ao PT e ao PSOL fazem, esses espados dão certo. Eles vão lá pra cima, plum, no ranking. Toda vez que você ouve esses sindicalistas, dá errado. Os sindicatos ligados à educação destroem a educação do Brasil, tá? Eles são os maiores inimigos da educação no Brasil, porque o Brasil, aliás, gasta bastante proporcionalmente ao PIB com a educação e gasta mal, gasta tudo errado, é pirâmide invertida, gasta mais com universidades do que com ensino básico. O valor destinado à merenda é uma vergonha. As famílias também não dão bola, as famílias não acompanham, as famílias também têm uma sua parcela grande de culpa nesse processo. Ensino público brasileiro é horrendo. E, assim, as digitais da esquerda estão todas lá. Todas. Aí vem esse vagabundo, fica falando, assim, é criminoso que um cara como Lula e a esquerda brasileira faz educação. E eu vou comentar uma coisa, saiu uma matéria grande, acho que foi na The Economist, sobre uma revolução que tá acontecendo nos Estados Unidos nas escolas charter. Não sei se você viu isso, Junito, mas estão comentando muito lá. Porque, veja só, a educação pública nos Estados Unidos pode não ser a melhor do mundo, mas se você for ver uma escola pública nos Estados Unidos, é de chorar. Qualquer escola pública nos Estados Unidos é melhor do que as escolas mais caras do Brasil em termos de infraestrutura. Os caras, assim, em inúmeras escolas nos Estados Unidos existem centros olímpicos. Estamos falando de coisa nesse nível. Escolas muito bem estruturadas, com tecnologia, com professores bem pagos. Mas mesmo as escolas públicas lá padecem de qualidade na competição com as escolas charter. E inúmeros governadores e prefeitos estão optando por escola charter, que são basicamente escolas administradas pela iniciativa privada, mas que atendem, ora com gratuidade, ora com grandes descontos à população americana. E o que acontece? Essas escolas charter estão fazendo uma revolução no ensino, porque a gestão delas é orientada por desempenho e orientada para resultado. E não são ligadas a sindicatos e são menos ideologizadas do que as escolas que não são charter. O que acontece? Lá nos Estados Unidos, eles estão falando da revolução das escolas charter e da necessidade de ampliar isso aí, até pela competição com os países asiáticos, que tem uma gestão pública baseada em desempenho. Então o que acontece? O primeiro mundo está debatendo isso, mesmo estando num nível tão mais alto do que o nosso, que é impossível a gente sequer criar um termo de comparação entre o ensino que tem nos Estados Unidos e lá e aqui. Então veja só, nos Estados Unidos, local em que o ensino é muito superior ao nosso, os caras estão discutindo mudanças e melhorias, participação na iniciativa privada e tal. E aqui? Aqui é o que você falou, é a PP sindicato, é a POSP. É óbvio, óbvio, assim, não é o menor risco disso aqui dar certo, o menor risco. Aqui ó, se inscreva-se, inscreva-se, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar o mandato que eu assinei o contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam aí e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie e depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.